Bom dia, quarto ano. Hoje é quinta-feira, dia 22 do quadro de 2021. Chegamos aí depois do feriado de Piradentes, ontem, quarta-feira, certo? Hoje é quinta-feira. Hoje a gente tem aula de matemática. Então, vocês pegam aí o livro Sucesso Matemática para a gente dar continuidade aos nossos conteúdos, certo? Hoje é dia 22. Pegou o livro e aí a gente já começa a nossa aula de matemática. Olha só, vamos dar continuidade ao livro. Hoje a gente trabalha novamente com o livro Sucesso, certo? Nós vamos aí para a página 62, ok? Página 62, livro, sucesso, matemática. Nossa aula de hoje de matemática, a gente vai dar continuidade à subtração. Hoje a gente vai conhecer aí as propriedades da subtração. Será que existe propriedades da subtração? Vamos ver? Então, pega aí o livro, abre na página 62, livro, sucesso, matemática e coloca a data de hoje, gente. Hoje é dia 22 do quadro de 2021. E aí na página 62, você coloca tarefa de classe. E a Fabiana vai fazer a leitura, certo? Você vai acompanhar essa leitura em casa e a Fabiana vai fazer a explicação. E logo depois a gente vai responder as perguntas solicitadas pelo livro, ok? Enquanto você está pegando aí seu livro, que a Fabiana está aqui, ó, colocando a data de hoje, que é dia 22 do 4, certo? E vamos lá para a leitura, preste atenção, acompanhe a leitura, vamos lá? Propriedades da subtração. Observe essas subtrações e tente resolvê-las em uma folha. Olha só, que a Fabiana não vai querer que ninguém pegue uma folha, tá certo? E a Fabiana vai explicar direitinho. No primeiro, a gente tem 80 menos 95. Olha só, 80 menos 95. Quem é que lembra aí quais são os termos da subtração? Vamos relembrar. Aqui eu tenho minuendo, minuendo. E aqui eu tenho subtraindo, certo? Olha só, em uma subtração, o minuendo, que é esse número que fica aqui em cima, ele não pode ser menor do que o subtraindo. Então, essa subtração a gente não pode resolver. Nenhuma subtração que tenha um minuendo menor do que o subtraindo, a gente pode responder. Como assim, Tia Fabiana? Como é que eu tenho 95 e quero chegar em 80? Eu não posso. Então, o minuendo de uma subtração, ele não pode ser menor do que o subtraindo, certo? Então, nenhuma dessas subtrações, elas podem ser resolvidas, ok? Embaixo, a gente vem dizendo o seguinte. Você percebeu que não é possível resolvê-la. Isso porque o primeiro número é menor do que o segundo. O primeiro número é o minuendo, o segundo número é o subtraindo. Olha só, no conjunto dos números naturais, a diferença só existe quando o primeiro número, o minuendo, ele é maior do que o segundo, o subtraindo. E aí, eles vão falar agora sobre porquê não existe propriedade da subtração. Por esse motivo, não existem propriedade da subtração no conjunto dos números naturais. Mas, fechamento, não há a propriedade de fechamento, pois, por exemplo, o resultado, o resultado de 4 menos 5 é menos 1. Olha só, 4 menos 5 é igual a menos 1. Então, aí eu não tenho um número natural. Isso? Associativa, também não existe. Não há propriedade associativa, pois, por exemplo, 3 menos 5. Será que pode ir a Fabiana? 3 menos 5? Não, porque 3 é menor que 5. 3 menos 5 vai dar igual a menos 2. Não é igual a 5 menos 2, que é menos 3. Computativa, também não existe, pois, por exemplo, 5 menos 3, acho que é a frieza, gente, desses dias de chumbo. 5 menos 3. 5 menos 3 é igual a 2. Mas, se eu for gravar, Guia Fabiana, eu vou ter menos 2. Então, eles não foram. Computativa, também não existe. Elemento neutro, também não existe na subtração, pois, por exemplo, o resultado de 0 menos 3 não pertence aos números naturais. Então, o que foi que a gente aprendeu, Guia Fabiana? Que em uma subtração, o minuído, que é o número que está em cima, ele não pode ser maior do que o subtraído, que é o número que está embaixo. E que na subtração não existe propriedade, ok? Agora, a gente passa para a página 63. Na página 63, a gente vai responder, certo? As questões 1 e 2. Vamos lá? E aí, tem assim. Deixa aqui a favela apagar. Você vai colocar agora em que página? Página 62, aqui a favela. Porque a gente vai responder, sim. Página 63, classe, certo? Vamos lá. Siga as setas fazendo as subtrações. A primeira seta que eu tenho aí é 948, certo? Aí ele diz, menos 203. Para eu, Guia Fabiana, saber o resultado daqui, eu tenho que armar a minha conta de subtração, correto? Então, vamos armar a conta de subtração. 948 menos 213, ok? 3 para chegar em 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5. 1 para chegar em 4. 1, 2, 3, 4, 3. 2 para chegar em 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7. 735 menos 102. E aí, qual vai ser o creditário? 735 menos 102. Observem que o minuendo, ele é maior do que 1, subtraindo. 2 para chegar em 5. 2, 3, 4, 5, 3. 0 para chegar em 3, é 3. O 0 quando está embaixo, o subtraindo, ele é 0. E 1 para chegar em 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 6, 633 menos 281. Então, 633 menos 281. Ok? Vamos ver o resultado. 1 para chegar em 3. 1, 2, 3. Aí, eu coloco o numeral 2. 8 para chegar em 3. Pode ir, Fabiana? Não, mas eu vou pegar em 3. 8 para chegar em 3. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5. Eu peguei o meu em 3. 1, 6, e ele passou a ser 5. 2 para chegar em 5. 3. Aí, eu tenho 352. 352 é o resultado final. 352. E aí, esse resultado final, eu vou colocar aqui. 352. Está lá no finalzinho aqui. Está certo? Aí, na letra A, ele diz o seguinte. Escreva por extenso o primeiro numeral e o resultado final. O primeiro numeral é esse aqui, ó. E esse aqui, eu vou escrever por extenso. 940 e 8. E, Fabiana, qual foi o resultado final? O resultado final foi esse aqui. 352. Embaixo na outra linha, eu vou botar. 300 e 50 e 2. Ok? Pronto. Terminei. Na letra B. Olha o que é que pede na letra B. Vamos ver? Quais são os numerais em que o 3 se encontra na ordem da dezena? Muito fácil. Dezena. Unidade, dezena e centena. Dezena. Aqui eu tenho 3? Não. Aqui eu tenho 3? Não. Aqui eu tenho 3? Tenho aqui, a Fabiana. Vamos ver se tem um número menor. Aqui eu tenho 3? Não. Aqui eu tenho 3 na dezena? Tenho. Aqui é 3 na dezena? Não. Então, quais são os números na ordem? Do menor para o maior? 633 e 735. Ok? Na letra C, qual é a diferença entre o maior número, quem é o maior? E o menor número, quem é o menor? Dozentos e treze, cento e dois. E aí, Tia Fabiana, o que é que eu faço? Eu tenho que armar. Não é isso? No de cento e quarenta e oito menos cento e dois. E aí eu vou encontrar a diferença e vou colocar aqui. Primeiro, o que é que eu faço aqui, Tia Fabiana? Novecentos e quarenta e oito menos cento e dois. É igual. Dois para chegar em oito. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Seis, zero para chegar em quatro. É em quatro. Um para chegar em nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, oito. Então, é a resposta oitocentos e quarenta e seis. Correto? Terminamos aí? Terminamos. Estamos ok aí nesse primeiro quesito. No segundo quesito, eles pedem para a gente completar as operações com os algarismos das subtrações que faltam. E aí, Tia Fabiana, como é que a gente vai fazer? A gente tem que encontrar o resultado, certo? Vamos fazer junto essa atividade? Agora, a gente vai para o numeral três, certo? Vamos lá para o numeral três. Pronto. No segundo quesito, gente, que não é o terceiro, ele diz assim, ó. Completa as operações com os algarismos das subtrações que faltam. E aí, a gente vai ter que descobrir qual é o número que está faltando aqui, tá certo? Para chegar aqui e por que eu esse resultado. Olha só. Três. E aqui eu tenho nove. Três. Qual é o número que está faltando aqui, Tia Fabiana? Três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Seis. Porque seis para chegar em nove é três. Certo? E aqui, Tia Fabiana? Aqui é sete. Então, é de um número que a gente tem que pedir em três? Tá. Olha só. Qual vai ser o número? Sete. Sete para chegar em quatorze é sete. Se eu peguei o emprestado aqui, ele passa a ser cinco. Um para chegar em cinco é quatro. E aí, a gente já fez a letrinha A. Na letra B, eu tenho aqui já o resultado. Cinco. Certo? Então, um para chegar em seis é cinco. E aqui, Tia Fabiana? Olha só. Qual é o número que está faltando? Quem é que sabe? Ó. Aqui, ó. Oito, porque eu vou pegar um emprestado. Oito para chegar em dez é dois. Certo? Aí, é raciocínio. A gente tem que raciocinar. Na letrinha C, eu tenho quatrocentos e trinta e cinco. Menos. Aí, aqui eu tenho oito. E aqui eu tenho os resultados. sete, três e dois. Oito para cinco. Pode ter a Fabiana? Não. Então, eu vou pegar o emprestado. Oito para chegar em quinze é sete. Se eu peguei o emprestado aqui no três, ele passou a ser dois. Três para chegar em dois. Pode ter a Fabiana. Não. Não. Eu peguei o emprestado. Agora, eu tenho que descobrir qual é o número daqui. Porque aqui eu tenho três e aqui eu tenho dois. Então, eu tenho que chegar três até chegar no doze. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. É nove. Nove que é a Fabiana. Olha só. Aqui. Eu tirei um do quatro. Não é isso? E ele passou a ser três. Aí, aqui eu tenho dois. Um para chegar em três é dois. Ok? Terminamos aí. Agora, a gente vai para a letra D de dado. Vamos lá para a letra D. Na letra D, eu tenho oito. Oito. Oito aqui. Sete. E três. Menos. Ok? Qual é o resultado? Quintos. Quintos e trinta e cinco. Ó. Três para chegar em oito é cinco. Três. Vamos ver? Vamos ver aqui. Três para chegar em oito é cinco. Agora, aqui eu tenho três, minha Fabiana. E aqui eu tenho sete. Qual é o número, certo? Que está faltando no minuendo? Vamos ver qual é o número que está faltando no minuendo. Três. Sete. 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 Oito, nove, dez. Sete. 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 Para chegar em zero, não pode. Consegue me emprestar. Sete para chegar em dez é três. Agora, aqui, minha Fabiana. Aqui eu peguei um emprestado. Esse oito passa a ser sete. Cinco para chegar em sete é dois. Dois para chegar em sete é cinco. Vamos para a letra E. Novecentos e oitenta e quatro. E aqui a gente tem sete. Menos. Aqui eu tenho oito. Zero. Cinco. Ok? Olha só. E a Fabiana, cinco para chegar em quatro. Pode? Não pode. Não é isso? Então, pegue e emprestado. Cinco. E aí, eu preciso saber qual é o número que está aqui. Aqui eu tenho quatorze. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Nove. Se aqui eu tinha oito, ele passou a ser sete. Sete menos sete, zero. E aqui, tia Fabiana? Ó. Um para chegar em nove é oito. Ok? Vamos agora para a letra F. Vamos lá? Na letra F, eu tenho trezentos e setenta e sete. Não é isso? E aí, eu só tenho oito aqui. E embaixo, eu tenho o resultado. Dois. Oito. Oito. Olha só. Oito. Aqui eu tenho sete. Vamos ter um emprestado e vamos. Oito para dezessete. Não é isso? Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Nove. Se eu peguei um emprestado, esse sete vai passar a ser seis. Oito para seis não põe. Dezesseis. Oito para dezesseis é oito. Eu peguei um emprestado. Não é isso? Esse três passa a ser doze. Não, não peguei um emprestado não. Desculpa. Aqui eu não peguei um emprestado não. Peguei sim. Peguei um emprestado. Aqui ele passa a ser doze. Dois. Dois. Não é isso? Ele está sozinho? Não é isso? Dois. Dois. Ok? Pronto. Chegamos aí na página sessenta e três. Agora a gente vai para a página sessenta e quatro. Ok? Na página sessenta e quatro, ele veio com um erro. No meu livro, a página sessenta e quatro, ele veio com um erro. Porque ele pede para a gente resolver essas subtrações com material dourado. A gente vai resolver essas subtrações normal. A gente vai armar ela normal, tá certo? A partir da letra B. Agora a gente vai para a página sessenta e quatro. Vamos lá? Vamos lá? Página sessenta e quatro, agora. Certo? Na página sessenta e quatro, eu tenho cento e quarenta e dois. Letra B. Eu tenho cento e quarenta e dois, menos setenta e cinco. Certo? A gente vai armar na página sessenta e quatro. A gente não vai fazer com material dourado, certo? Porque foi o perigo, mas do livro. Vamos lá? Cinco para dois não pode, dia para ver. Porque cinco é maior que dois. Mas lembra do início quando eu falei. E quem tem que ser o maior? Minuendo. Aqui, ó. Sessenta e quarenta e dois, maior do que setenta e cinco. Cinco para dois não pode, cortei. Cinco para dois, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, sete. Se eu cortei esse quatro, ele passou a ser três. Sete para três, não pode. Corta esse uma aqui, ó. Sete para treze, sete. Sete, oito, nove, dez, doze, doze, treze, seis. Se eu cortei esse um, ele agora é sete. Sessenta e sete. Pronto. Só isso, minha Fabiana. Só isso. Certo? Agora a gente vai para a letra C. Vamos lá para a letra C. Letra C. Na letra C. Na letra C. Vamos ver a letra C. Deixa eu ver a Fabiana ver uma coisa aqui, porque eu acho que está errada. Vamos ver. Sete para... Deixa eu ver. Deixa eu ver a Fabiana ver. Sete e quarenta e dois, menos setenta e cinco. É isso mesmo. É sessenta e sete. É sessenta e sete, desculpa. Sessenta e sete. Letra C. Eu vim para afetar um erro. Eu tenho cintos e noventa e dois. Cintos e noventa e dois. Menos cento e onze. O livro vem comigo. E quando ele vem com erro, eu tenho que conferir. Eu faço com vocês e confiro depois aqui. Está certo? Vamos lá. Um para chegar em dois, pode? Pode. Porque um, ele é maior do que dois. Um para dois é um. Um para chegar em nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, oito. E um para chegar em cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, quatro. E aqui eu tenho quatrocentos e oitenta e um. Correto? Pronto. Quatrocentos e oitenta e um. Eu sei que às vezes a subtração, quando ela é com reserva, ela é um pouquinho, a gente sente aí um pouquinho de dificuldade. Certo? Mas aí, quando a gente vai praticando, ela vai melhorando. Gente, no quarto quesito, a gente tem aí, ó. Subtraindo de dez em dez, complete a tabela. Essa atividade, ela vai ficar pra casa. Só o quesito quatro da página sessenta e quatro. Que boa tempo. Página sessenta e quatro. Quesito quesito quatro. Casa. Hoje é quesita. Hoje é vinte. Não, hoje é... Vinte não, gente. Hoje é dia vinte e dois. Vinte e dois do quarto. Não é isso? Ontem foi feriado. E vocês ficaram em casa na quarta-feira. E hoje é quinta-feira, certo? Vinte e dois do quarto. Página sessenta e quatro. Quesito caso. Vivo sucesso. Deixa aqui a Fabiana explicar pra vocês. Ele diz o seguinte. Subtraindo de dez em dez, complete a tabela. Aí tem quinhentos e noventa, quatrocentos e noventa. Tem quinhentos. E a Fabiana tá sonhando. Quinhentos, quatrocentos e noventa, quatrocentos e oitenta. Aí você vai completar, virando de dez em dez. Certo? Quatrocentos e oitenta. Quatrocentos e setenta. Quatrocentos e sessenta. Quatrocentos e cinquenta. Quatrocentos e quarenta. Você vai subtrair. Virar de dez em dez. Tá certo? Casa, quesito quatro, da página sessenta e quatro. Via vinte e dois do quatro. Ok? Hoje é quinta-feira. A gente deu uma paradinha porque ontem foi feriado. Não é isso? Não é isso? Não é isso? Mas amanhã a gente está de volta novamente. Tá certo? Se você fez a sua tarefa, manda lá no aplicativo a foto. Tá bom, meus amores? Ó, um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.